Falando em chuva ainda, gente, e os transtornos ocasionados pelas chuvas dos últimos dias aqui em Três Lagoas, foi um dos assuntos debatidos durante a sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. Durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para comentar os transtornos registrados em bairros de Três Lagoas devido às chuvas dos últimos dias. Parlamentares se solidarizaram aos moradores diante dos alagamentos de ruas e até de casas. Mas, ao mesmo tempo, enfatizaram os investimentos que a administração municipal tem feito para solucionar esses problemas, como destaca o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia. Realmente, nós, há dois dias atrás, tivemos aí um grande volume de chuvas, praticamente 170 milímetros de água em 24 horas, que agrediu muitos munícipes, endereços e as obras públicas que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vem fazendo aí em todo o nosso território traslagoense. E, nesse contexto, há as reclamações, mas o mais importante foi verificado aqui, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vem fazendo uma busca de melhorias desses estragos feitos por essa devassa, dessa grande chuva, que ele vem consertando as destruições, principalmente nas grandes obras de drenagem, dos grandes locais, como ali na Jari Mercante e na Vila Aro, que realmente sofreram grande impacto. E a busca disso traz transtornos, traz mais custos, mas que a gente consiga realmente entregar à população o serviço feito. É claro que há transtornos locais. Eu também tive problema na minha residência, Conversei com alguns amigos aqui, também tiveram. Acredito que todos nós consigamos entender a força da natureza e temos que ter aí esse cuidado e usar as palavras para que a gente não recrimine uma pessoa que não tem culpa, que é a gestão de um prefeito que realmente vem fazendo um trabalho em excelência aí no que se diz respeito a essa drenagem das águas de chuva e a pavimentação asfáltica. Nesta quarta-feira, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro autoriza obras de infraestrutura aqui no bairro Vila Alegre, uma das regiões de Três Lagoas bastante castigada em épocas de chuva por conta dos alagamentos. Mas em época de seca, essa também é uma região que sofre bastante por conta da poeira. E segundo o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, o Legislativo tem acompanhado os investimentos que a Prefeitura tem feito em obras de infraestrutura. Não há dúvida, a Câmara Municipal é fiscalizadora de contratos. Temos aí também os resultados finais dos órgãos regulamentadores interno da Prefeitura e externo do Tribunal de Contas, onde essas contas têm que ser aprovadas, não podem ser rejeitadas. E é nesse contexto que a gente vem aí conduzindo todo um trabalho em harmonia com o Executivo, de fiscalização, mas que a gente consiga realmente ser célebre, para que a gente consiga realmente trazer essas obras de forma mais finalizada para toda a população translagoense.